Queimou, galerinha, queimou! Aí, galerinha, chegou, já chega a meter no dedo, like, se inscreve no canal, porque a gente trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, né? E Baby Doge aí, vai ter uma queima hoje, sim, claro, vai ter queima, galera, relaxa. E o bom de tudo, vai ter queima em Ethereum, vai ter queima aí em BSC, porém, pessoal, hoje vai ser BSC, né? Então tenha calma, tranquilidade. E lembra que o Dreda Araújo falou no vídeo anterior, né? Tá na lateralização, por que será? Porque vem algo aí, né, pessoal? Vem algo aí. Se vocês pegarem o vídeo, vocês vão ver. E quem é o Pera Day Trader, pessoal, vou passar uma análise simples. Espere esse rompimento aqui, ó. Rompeu esse triângulo aqui, galera? É a entrada, tanto pra compra, tanto pra venda. Então, aqui nesse canal, a gente passa até análise aí pra vocês aí, tá? Não sabe nada desse mercado de cripto? Tem um link abaixo aí da corretora aí, tá? Gate.io, se inscreve lá e compra essa moeda aí. A moeda melhorzinha do Brasil. E quer comprar o curso? R$197,00. Um curso barato, pessoal. Não vou nem falar nada pra vocês aí. E quem fica até o final vai saber essa novidade que eu vou trazer pra vocês aí. Um vídeo curto, parei só pra gravar pra vocês aí, que vai ter queima sim. Então, nas últimas horas, R$1 trilhão de queima, né? E nas últimas 24 horas, R$31 trilhão. E, galera, muita gente começou a criticar, né, que não vai ter queima. O que foi com a Baby? Olha aí, a compra tá começando a acontecer, né? Pessoal, tem que ter calma. Se você ter calma nessa moeda, pessoal, com 4 anos, no mínimo aí, você tem R$300 mil. No mínimo, eu mudo meu nome. Pode colocar aí Paulinho Budega. Isso aí, pode colocar Paulinho Budega. Porque não é possível. A moeda mais falada, batendo todos os recordes aí, né? Binance, um milhão e pouco aí de pessoas aí. E não é possível essa moeda não decolar, né, galera? Vem falar um que tá mais próximo. E aqui tá a notícia. Gostaram, né, pessoal? Na página oficial da BabyDodgeCoin, né? Eles postou aí, ó, 3 quadrilhões. BSC vai ser queimado hoje, né? Na rede BSC aí, né? Então, BabyDodge vai explodir a tampa, né? Mas só se for de pressão. Porque essa quantidade aqui não explode nada não, né? Mas já ajuda, né? Vai mexer nos 4 trilhões aí, ó. 3, 4 trilhões de BabyDodge no BSC, né? Sendo queimado hoje às 20 horas. Então, olha aí, galera. O que vocês pediu tá aí. Não veio 54 trilhões? Não, mas veio 3, 4 trilhões. Mas eu ouvi falar que vai ter essa queima ainda, né? Na rede da Eitério, né? Que é o que ele estava falando aqui, ó, tá? Vamos puxar mais aqui pra baixo aqui. Se eles não apagaram, mas está aqui. Tenha tranquilidade. Relaxa, pessoal. Calma, calma, calma. Adelaide, segura Adelaide aí que vai dar tudo bom, hein? Eu acho que eles tiraram aí, né? Deixa eu ver aqui. Deve estar por aqui. Aqui estava falando que vai ter... Pra todo mundo votar, né? Que vai queimar 54 trilhões, né? Pedindo pro pessoal votar aí. Mas é isso aí, pessoal. Tenha tranquilidade. Essa moeda aí é lua. Pode escrever aí. Papai falou. Então tá aqui, ó. Tá no topo e eu indo pra baixo. Ai, mas é um cabeça de ovo mesmo. Então tá aqui, ó. A votação, então quer dizer, ó. Nosso instantâneo está ao vivo para proporcionar aí, ó. A proposta, né? Da comunidade de votação, né? A primeira proposta é vamos queimar 54 trilhões em Eitério. Vote agora para fazer acontecer. Então tá aí. Só que agora vai ter essa queima, né? De 3, 4 trilhões aí. Só porque deu muito zum, zum, zum. Muita gente ficou brava aí falando, né? Então, quer dizer, pra não perder a credibilidade ainda. Então vai ter duas queimas ainda. Hoje, hoje apenas é só essa aqui, tá? 3, 4 trilhões de BSC aí. Mas já ajuda, né, galera? Pra nós que está na casa de 192, já vai pra 195 aí. Já dá um pulinho, né? Já começa a ficar melhor. Dá pra fazer uma brincadeirinha, né? Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Trader Araújo traz informações pra vocês. Então entra no nosso grupo Telegram, né, pessoal? No grupo Telegram vai ter todas as informações. Então se gostar dessa notícia, deixa o seu like, se inscreve no canal. Porque é só nós trazendo notícias, né? E baby, hoje é lua, papai. Receba. Uh, rapaz, tá ficando verdinho. Quem vendeu vai comprar na alta. É assim que funciona, galera. Então relaxa. Valeu, Trader Araújo na área. Valeu.